Vovó Monique Botocada Eu queria você, Vovó Monique Não essa cabeça fraca lá dentro No reality comigo Eu queria você Pode ser protegido na Record Mas eu queria você Lá comigo no reality Não essa cabeça fraca, fofoteira Vovó Monique Vovó Monique Já falei o que eu tinha pra falar Mandei o recado pra Vovó Monique Diz que era minha mãe Quando ela estiver perto de mim Quando ela estiver longe E essa filha mimada dela também Eu queria que ela estivesse comigo no reality Ela estivesse comigo no reality Nossa menina de cabeça fraca Manipulável e fofoteira É isso Eu tô aqui do lado fora Monique Agora vem pra cima Eu quero ver Olha o recalque gatinha Com a minha mãe doente É fácil Agora é triste que mim pra você ver A minha cara Ah e depois eu sou nojenta Ela passa a escova E eu sou nojenta Eu sou nojenta da casa É complicado né Olha o recalque gatinha Vai se chamar a vigilância sanitária Então eu fui pra fazenda Fui pra fazenda Não fui pra ser entregada de ninguém Saber fazer eu sei Só que eu não preciso Ficar falando Olha acabei de lavar a louça Olha gente Acabei de tomar banho Ninguém tem nada a ver com isso Eu tomo banho Na hora que eu quiser Não preciso ficar explanando Na hora que eu tomo banho Eu deixo de tomar E eu sou assim Quanto mais me provoca Quanto mais vai levar o chum O chum vai ser assim Entendinho Quanto mais me provocar Eu queria mandar a mim Olha o recalque gatinha Vovô Monique Vovô Monique botocada Na minha mãe Você não cresca Enquanto não tiver que ter O problema na casa Eu tenho que ouvir Com minha mãe Agora tô do lado de fora Eu quero ver você Vovô Monique botocada Chega com o banco de sua mulher Viscada minha mãe Vovô Monique de fora Eu quero ver você E sua filha fresca mimada Eu queria você Vovô Monique Nossa tá vendo a prata lá dentro Eu acho que eu queria você Pode ser protegido Eu vou dar a minha forma Eu queria você Vovô Monique Não é o que eu acho Cabeça fraca Fofoqueira Vovô Monique Vovô Monique